Opa, se você tá descalço, com o telefone na mão, deitado na cama, deixa o seu like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. É Gilbala na comunidade. Opa, se você tá descalço, com o telefone na cama, deixa o seu like e se inscreve no canal, mano, você vai ajudar muito. Pela estrada fora, eu vou mais sozinha.